Olha a nós aqui, Travê! Chegamos! E olha, hoje eu vou contar pra você um bastidor de uma história que o Brasil inteiro chorou. É, eu tô falando do Marcelo Rezende, né? A gente perdeu esse grande jornalista, todo mundo sabe. Era um câncer que começou no pâncreas, ele foi depois pro fígado, infelizmente no final da vida do Marcelo Rezende, tomou toda a região abdominal, mas tem uma história que só os amigos muito próximos é que sabiam. Por quê? Ele foi diagnosticado no Hospital Albert Einstein por um grande amigo dele, um médico que chegou pra ele e falou Olha, Marcelo, nós vamos precisar fazer um tratamento de forma urgente. Ele aceitou fazer esse tratamento, só que depois da primeira quimioterapia ele falou, não, eu vou parar. Eu não quero mais fazer esse tipo de tratamento, porque esse tratamento, ele de fato bagunçou muito com a minha vida, mas bagunçou muito com a minha saúde. O que que aconteceu? O Marcelo virou pra esse amigo médico e falou, olha, eu vou procurar um tratamento alternativo. O Marcelo Rezende buscou o doutor Lair Ribeiro. Fez esse tratamento alternativo, não vou entrar nem no mérito, se é certo ou se é errado. Mas o que que acontece? Nos últimos dias de vida, o Marcelo virou pra uma pessoa muito próxima a ele e falou, olha, eu gostaria que você chamasse esse médico, esse meu amigo médico, pra me visitar aqui no Hospital Moriá, que fica ali na região do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O médico saiu do consultório, foi até o hospital, mas o Marcelo Rezende já estava inconsciente, já estava em coma. Então, infelizmente, o Marcelo Rezende não conseguiu falar pro amigo justamente aquilo que ele queria. Era pedir desculpas por ele não ter escutado o amigo, não ter seguido os conselhos que esse amigo falou, olha, você tem que fazer a quimioterapia, nós vamos tratar de você e ter feito o tratamento alternativo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes é tarde demais pra gente olhar pra uma pessoa e falar assim, olha, muito obrigado, eu te amo ou eu gosto muito de você. Então, se você assistiu esse vídeo, não perca tempo de dizer pra aquela pessoa que você gosta, o que você sente por ela. Bom, a gente encerra por aqui, mas eu antes tenho que falar pra você, não deixar de tocar o sininho, claro, porque aí você recebe sempre as atualizações quando surgirem vídeos novos. E quartas e sextas a gente tá junto aqui nesse encontro marcado. Se inscreva! Até a próxima! Tchau!